Bem-vindos à festa! Eu faço as minhas próprias criaturas Para me ajudar a capturar os Smurfs Alô! Eu chamo-lhes... Olá, gatinho! Os Diapretos Experiências de férias decepcionantes Venham Diapretos! Temos de apanhar a mesma cinta! Só ela nos pode dar a fórmula para fazer Smurfs verdadeiros! Eu sou muito mau! Mestre, eu vou buscar a Smurfina! Vou entrar! Apanhei-te! Oh, não! Estão a levar a Smurfina! Adeusinho, Smurfs! Temos de encontrar a Smurfina! Vais connosco? O Gab dos Smurfs é azul! Diz-me tu! Da Sony Pictures Animation Boa! Uma missão de salvamento! Vou precisar de ajuda! Dá-me a Smurfina, já! Alaka! Mosa! Este ano... O meu plano é este! Vamos fazer com que ela seja como nós! Diapretos! E ela dá-nos a fórmula secreta! Anda, Smurfina! Vamos ter uns Diapretos! A Smurfina nunca se deixaria enganar e tornar-se um deus! Oh, não! Não se preocupem, Smurfs! Não importa de onde viemos! O que importa é quem escolhemos ser! Agora! Ai, eu é que sou o chato! Gatinho, gatinho! Enchei-o! Ah! 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 Enchei-o, Smurf-maga! O Smurf! Dois! Tomte-a-fletos! Idiote! Ah! Ah!